Encontram-se muitos modelos de televisão regional e, inquestionavelmente, o modelo de afiliação é o mais proveitoso de todos. As emissoras retransmitem grande parte de conteúdo e apenas introduzem telejornais e alguns programas de sua preferência. Todavia, não são todas que estão satisfeitas com o seu contrato, pois as regras e deveres mudam de rede para rede. Dependendo da ocasião, determinadas emissoras trocam de afiliação por receber propostas melhores, sejam verbas ou suporte. Nem sempre o público aceita a mudança proposta. Hoje, veremos algumas emissoras regionais que enfrentaram situações parecidas. Com pouco capital em mãos, começavam a serem retransmitidos e captados as primeiras imagens da TV Pajussara, no estado de Alagoas. Naquele período, a emissora integrava o quadro de afiliadas do SBT, seu principal telejornal, TJ Alagoas. A programação apenas ia ao ar, graças à grande dedicação dos funcionários. Deodoro pôde desfrutar do autêntico som das bandas de pífanos. Da sua parceria, participou dos momentos mais críticos do estado, cobrindo desastres naturais, enchentes, cárceres, debates, incêndios. Daqui a pouquinho, a gente entrevista com o professor do curso de comunicação da Universidade Federal de Alagoas, Pedro Nunes, que fez um vídeo, vozes do Penedinho. Demorou para os telespectadores se acostumarem. Enfim, a emissora conquistou seu espaço. Belíssimo, belíssimo. Rio São Francisco, belíssimo ainda, né? Enquanto o SBT, passou por diversos ciclos. Escândalos, fracassos e sucesso. Débora, o que você está fazendo aqui? A contar de 2003, quando mergulhou em uma etapa automática e confrontava uma onda de prejuízos e perdas. As afiliadas foram integralmente abaladas. E a Pajussara, foi uma das grandes vítimas. A vida com a Tereza. Isso não justifica que você abandone o Paulo, que é uma criança. A Record estava alcançando uma audiência elevada, em distintos estados, com programas próprios, e aparentava oferecer muitas vantagens. Em primeiro lugar, não é se virir, não é se virir. Enquanto isso, o SBT sobrevivia apenas com produtos enlatados. Além do mais, Silvio Santos anunciava frequentemente diversas modificações em sua grade de programação noturna. Rebelde, SBT Brasil, a feia mais bela e outras atrações da época oscilavam bastante de horários. As mudanças constantes causavam uma grande confusão. Com os desenhos mais animados. O inquérito que investiga a extorsão contra o padre Júlio Lancelotti vai correr sob segredo. As afiliadas não sabiam, em qual horário, poderiam entrar com os seus telejornais locais. Mudaram a versão. Agora suas manhãs vão ficar bem melhores. Se muito mais dinâmicas. A Record, estava precisando, de uma afiliada no estado. E logo entrou em transação. A Pajussara, após ouvir, muitas promessas, em 2006, passou a arquitetar um grande golpe, e optou por não renovar o seu contrato. Seus diretores, rapidamente assinaram, um acordo de retransmissão com a Record. A Record, eliminando premeditadamente, a programação do SBT do estado. Visando que todas as emissoras de Alagoas, já tinham contrato de afiliação. Desta maneira, dava tempo para a Pajussara, acostumar seus telespectadores, a nova programação da Record, sem enfrentar a concorrência do SBT. Mas a exclusividade é nossa. Só a Record vai transmitir o Pan-Americano e as Olimpíadas de 2012. E o Campeonato Alagoano, também. Só na TV Pajussara, você vê o melhor do nosso futebol. Um aviso? Um crime comum? De que forma pode ser classificado o que aconteceu hoje com companheiros da TV Pajussara? Como mencionamos antecipadamente, a TV Alagoas, afiliada da Bandeirantes, contava os dias para assinar o contrato de afiliação. Afinal, a Alagoas estava caindo aos pedaços e carregava nas costas inúmeros débitos que começaram a ruir. Mesmo assim, reuniu as suas forças e se aliou ao SBT. A audiência prevaleceu. E a emissora se tornou a maior inimiga da Pajussara. Alguns anos mais tarde, a estação foi vendida e as dívidas dissolvidas. Recebeu o nome de TV Ponta Verde. Olá, Siqueira. Boa tarde. Boa tarde a você. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando o plantão de polícia. Nós estamos em coletiva e o coronel já está respondendo a essa pergunta. Vamos ouvi-lo. Coronel, estamos falando exatamente a pública em relação aos... Companheiro Maílson. Sem ele que a todas as áreas. Coronel, há uma pergunta aqui do estúdio. O Gernal Lopes quer fazer uma pergunta. Nós estamos acompanhando, portanto, a entrevista coletiva que está concernendo o coronel Neivalda Murim, comandante do CPC, falando exatamente sobre a reação das autoridades ligadas à área de segurança em relação, como eu disse, a esses boatos de que hoje haveria em Maceió manifestações dessa facção criminosa para comemorar o aniversário. Enfim, nós estamos acompanhando essa coletiva. Isso. Muito bem. Siqueira, a gente volta daqui a pouquinho. Volta para mim. Daqui a pouquinho, porque o pessoal está desesperado, lógico, né? Deixa eles fazerem logo. Eles estão desesperados. Ou falam, ou indóida. Deixa eles falarem. Não tem pressa. Olha, tudo é no tempo de Deus. E a gente está fazendo as coisas certas. Deixa. A gente faz já já com o coronel. O coronel não vai fugir. O coronel não vai correr. Eles estão se aproveitando do momento. Olha, fulano quer falar com o senhor. Homem, deixa. Eles estão com pressa. Eles precisam recuperar o prejuízo. A gente não. A gente está bem, graças a Deus. Então, vamos trabalhar. Daqui a pouco a gente volta com o coronel vivo. Beleza? Beleza. O Plantão Alagoas, antes apresentado por Siqueira Júnior, é o formato mais tradicional e carro-chefe da emissora. A mesma conquistou a vaga, de vice-líder, absoluta de audiência. Desbancando a pajussara. Algo curioso, é que a Ponta Verde tem péssimos equipamentos e seus programas são gravados com poucos engenhos. Mas não intimida, de nenhum modo, os conterrâneos de Alagoas. No mínimo, vai sempre com alguém. Vai acompanhando com alguém. A representante da Braskem Mineradora, responsável pela extração de sal gêmea em Maceió, falou... A pajussara, afiliada da Record, é quase a mesma coisa. A única mudança relevante são as transmissões em alta definição. Após a saída do SBT, seu faturamento diminuiu bastante, assim como a sua audiência. Mesmo com resultados negativos, a pajussara sempre esteve envolvida nos projetos da Record. E talvez, este seja o motivo para não conversar com o SBT. A palavra inovação não cabe nessas emissoras. E a expectativa já para a galera aí, faz o convite para quem está acompanhando o nosso programa... Outra emissora, que se arrependeu amargamente, se chama TVB Litoral. A emissora foi fundada na década de 90, pelo político Orestes Kérsia. Cobria normalmente a Baixada Santista, com geradora e retransmissora. Exibia seu sinal, para mais de um milhão, de telespectadores. No final da década de 2000, o grupo Silvio Santos enfrentava mais um escândalo junto ao Banco Panamericano. O banco enfrentava um rombo financeiro de milhões e estava afetando as redes de televisão de sua propriedade. Inclusive, o SBT foi utilizado como garantia. Comunicado. O Banco Panamericano pediu um empréstimo de R$ 2,5 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito, dando como garantia o Baú da Felicidade, a Jequiti Cosméticos, o SBT e outras empresas que valem no mercado mais do que o empréstimo. As afiliadas estavam em um momento de estabilidade. Desta forma, a Litoral se reuniu com os representantes do grupo Bandeirantes. A Bandeirantes desejava arduamente as afiliadas do SBT e oferecia propostas irrecusáveis. Os minuciosos detalhes de sua filiação foram acertados e o contrato foi assinado. Não foi dada nenhuma mínima justificativa. Apenas afirmavam que a rede Bandeirantes foi uma ótima opção, com programação focada em jornalismo e esporte. Em março de 2011, o SBT saiu da programação e a Bandeirantes entrou, por definitivo. Toda a história que a emissora manteve com a emissora de Silvio, foi simplesmente apagada. No dia seguinte, uma espécie de coletiva, com direito a muitos apresentadores e jornalistas do elenco da Bandeirantes, foi realizada. Todos deram as boas-vindas à nova afiliada, com muitos discursos. A VTV Santos, que na época, mantinha relação com a RedeTV, conversou rapidamente com o SBT e assinou um contrato de afiliação com a rede, sem pensar duas vezes. E esperou calmamente, o final de um filme, para cessar, o sinal da RedeTV. Algumas horas mais tarde, foi exibido, alguns comunicados, em relação à própria, e agradeceu à RedeTV, pelo seu casamento, e vinculou, as chamadas da nova programação. A VTV, saiu ganhando, em todos os sentidos. Ganhou popularidade, e conseguiu cumprir as suas metas. Para você, o melhor da programação nacional e, principalmente, regional. Essa parceria deu certo, né? A gente estava namorando, agora a gente casou definitivamente. Então, nós temos a responsabilidade em 63 cidades, quase 7 milhões e meio, que é a nossa grande audiência, a audiência de Campinas da região e da Baixada Santista e região. E a gente quer levar, esses telespectadores, novos programas, programação de jornalismo. Então, a gente vem fazendo essa parceria. Tem dado muito certo. Hoje é o primeiro dia do Ban de Cidade, um jornal feito especialmente para você, telespectador da TVB. Enquanto a Litoral, virou uma emissora fantasma. Depois que trocou de afiliação, perdendo toda a sua audiência, e sofreu com muitas reações negativas. Prontamente, passou a vender horários, para preencher, os seus saldos negativos. Os anunciantes, foram jogados ao relento. O descaso com a sua programação, levou a Litoral, ao quarto lugar em audiência. O rendimento da emissora, já não estava mais cobrindo a folha de pagamento. Nós estamos trabalhando uma parceria com a USP, que é uma das melhores universidades do Brasil. Para amenizar o impacto dos gastos, em 2015, o departamento de jornalismo, algo fundamental para qualquer televisão, foi extinto. Desta forma, o telejornal Ban de Cidade, deixou de ser produzido. Para a criação, já nos próximos, talvez nos próximos meses. Olá pessoal, a partir de agora, mais um bloco especial no TVB Motor, aqui do Auto Shopping Praia Grande, com muitas dicas para você trocar de carro. Atualmente, é praticamente uma retransmissora da rede Bandeirantes. Não lembra nem um pouco aquela emissora que um dia foi afiliada do SBT. Os únicos programas produzidos pela emissora, são em prol do faturamento. Anderson, onde é que está? Luiz de Veículos. Luiz de Veículos, meu amigo, que quer trabalhar de motorista de aplicativo. Fundada na década de 90, a TV Cidade Verde, localizada no Mato Grosso, faz muita diferença na vida da população. Foi por muitos anos, uma afiliada do SBT. Contrariamente do que se pensa, essa emissora não tem ligação com a afiliada do SBT, no estado do Piauí. Desde o início das suas atividades, foi se amplificando, depositando muito dinheiro, não exclusivamente, em sua programação, mas em sua estrutura. Empolgada, na década de 2000, a Cidade Verde, almejava estender, a sua programação local, através de centenas de estações. E juntamente, queria formar, a Rede Cidade Verde. Sendo uma afiliada exclusiva no estado. Para isso ser realizado, o SBT, precisaria desativar, as outras emissoras e afiliadas, do Mato Grosso. Como por exemplo, a TV Conquista. Logicamente, a direção, rejeitou a proposta, de antemão. Essa conduta irritou o proprietário da emissora, que em 2009, passou a conversar com a rede Bandeirantes. Um caminho sem volta. Em maio do mesmo ano, a afiliação se concretiza, e a TV Cidade Verde, rompe em definitivo, com o SBT, e simplesmente, passa a exibir a Bandeirantes, sem dar a mínima satisfação para o público. Muito boa tarde, nós estamos começando ao vivo aqui pela Band, mais um programa Sérgio Ricardo Mato Grosso, urgente para todo o estado de Mato Grosso. A população não aprovou a decisão, e ficou muito revoltada. Mesmo com pressão, a emissora não voltou atrás. E 18 minutos, vocês podem participar ao vivo aqui do nosso programa. Quem se interessou por essa briga, foi a TV Rondon. Uma das mais antigas afiliadas da Rede TV, no estado. Desde o fim da Rede Manchete. Mas a amizade, foi corrompida. A Rondon rompeu com a Rede TV, e assinou um contrato com o SBT, dois meses depois da briga. A Cidade Verde, ainda estava, muito ressentida com o tratamento, que recebeu por Silvio Santos. Afirmando que as afiliadas são muito maltratadas, e que se esforçou bastante, para continuar na rede. Logo depois, o SBT, emite uma carta onde afronta a emissora indiretamente. Dizendo que não iria abrir mão de suas afiliadas, pela Cidade Verde. Eu sentei com um dos diretores executivos da Band. A colaboração entre Cidade Verde e Bandeirantes, declinaram depois de cinco anos. A Bandeirantes entrou em uma crise sem fim, e passou a atrasar repasses. A Bandeirantes Mato Grosso, novo nome da Cidade Verde, passou a cobrar o dinheiro. O bate-boca foi tão grande, que o caso parou na justiça. As duas acabaram se processando. Em 2019, o ambiente ficou insustentável, e não deu mais, como segurar a situação. O contrato com a Bandeirantes estava chegando ao fim, e a Cidade Verde, queria dinheiro, e a Bandeirantes não tinha como pagar. Todas as atividades continuavam sendo prestadas normalmente, mas as dívidas não paravam de crescer. A Bandeirantes estava devendo mais de seis milhões de reais. Em setembro, o contrato já estava acabando, sem pretensão de renovação. Com uma boa audiência e estrutura, a Cidade Verde decide acabar mais uma vez com a sua filiação, se tornando independente. Em meados de 2008, foi a vez da Rede Santa Catarina dar o último adeus ao SBT. A emissora enfrentava fortes rumores de compra por parte da Record. Na realidade, estava sendo absorvida pela RIC TV, que queria expandir seus negócios na região. A decisão foi feita por livre e espontânea vontade, já que a Record já tinha uma filiada no local. Olá, boa tarde, uma boa notícia. No mês de janeiro, Santa Catarina registrou o segundo melhor desempenho do país, com a criação de quase 12 mil empregos com carteira assinada. Com medo de perder seu sinal, o SBT assinou um contrato de retransmissão com a Lages. Então, a filiada da Rede TV. Joinville e Florianópolis. A Lages se transformou em SBT, Santa Catarina. E mais tarde, SCC, SBT. Fortalecendo sua audiência, se tornando vice-líder em várias cidades e horários. Preferencialmente em Florianópolis, prejudicando em cheio as operações da RIC TV. Que desde já, operava com dificuldades de transmissão, por conta do desligamento analógico. Depois de verificar as pesquisas no território, o SBT, Santa Catarina, enviou para o público, através das redes sociais, uma cartela que confirma vice-liderança em diversas cidades. Silvio Santos, aparecia na cartela. Diante dessa divulgação, a direção da RIC TV, apelou e reutilizou o gráfico e chamou a emissora de mentirosa. Substituiu o rosto de Silvio, por um carimbo falso. Também avisou que iria entrar em contato, para suspender a publicação da cartela. O SBT, não ficou para trás, e publicou uma nota de repúdio, contra a RIC TV, chamando a emissora de desesperada. Em uma rede social, a audiência foi comprovada, e alfinetou mais ainda, a concorrente. Eu adorei! Espero que vocês também gostem de interagir conosco agora. A solução para reverter essa situação, em conjunto com a baixa audiência, foi sumir com a marca do Estado. Desta maneira, há poucos dias atrás, uma nova marca foi criada. Quando tiver, já me dá que eu vou encher, porque a polícia é militar. MDTV passou a ser utilizada. MDTV, noite e dia com você. Esse é um dos assuntos, inclusive... Essa estratégia, deve melhorar a relação do público, e limpar a imagem, da extinta RIC. Essa, se arrependeu bastante. Várias plataformas, foram exibidas em um telão. A televisão, assim como muitas outras coisas, é feita de incertezas. Uma caixa de surpresas. Por isso, sempre existe, uma possibilidade de mudança. Será que algum dia, essas emissoras, irão retornar para suas redes originais? Este, foi, o TV DOC de hoje. Agradecemos pela sua audiência, e pelo seu carinho. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.